Olha, 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 olha quem tá vindo ali Tropa da Vila Velha Você está escutando o sol, caprichaba É, não pode não, é, só lança aberta Bota na Vila Velha Vai começar a bebega-sega Puta, que porinho Bota na Vila Velha É no beco da ruinha que eu vou trombar Um bebezão das antigas hoje eu vou pegar Depois do baile é resumula na treta Vai ser socadão na tcheca da limpeza Depois do baile é resumula na treta Vai ser socadão na tcheca da limpeza Fica de quadro, bota a palma da mão no chão Então se prepara, seu pique do café te deixa matar Vai, toma sequência de Fuki, 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 Fuki Furo Vai, toma sequência de Fuki, Fuki, Furo É pé pega a третьia e descendo Ela fica excitada, ela fica excitada, dando chá de bucetar Ela fica excitada, ela fica excitada, dando chá de bucetar A91X que euего que pela vila velha Onji Jimeino,員, perola de Bigode Queima dinheMBRA cheios de Makefus É claro na putaria e bebe É no bico da ruinha que eu vou trombar Um bebezão das antigas hoje eu vou pegar Depois do baile é resumular na treta Vai ser chocadão na teca da limpeza Depois do baile é resumular na treta Vai ser chocadão na teca da limpeza Fica de quadro, bota a palma da mão no chão É de 50, então se prepara Eu tô pique do Gravid e dois tem vontade Vai, toma sequência de Fook, 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 Fook Vai, toma sequência de Fook, 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 Fook É pé pega, subindo e descendo É pé pega, descendo e subindo Vara é checa faz o movimento Bairro em Vila, velha flui É pé pega, subindo e descendo É pé pega, descendo e subindo Vai, chega, faz o movimento Bairro em Vila, você já tá fluendo Ela fica excitada Ela fica excitada Tá no chave, você tá Ela fica excitada Ela fica excitada Tá no chave, você tá Ela fica excitada Ela fica excitada Diga e leva Ela fica Cars